Quando eu puder as mãos naquele rei-cobo, vou dar um jeito na carroça dele! Você entendeu errado esse negócio da carroça do Bowser? Está quebrado? Ora, ora, ora! Estava esperando você, seu verme nojento! Bowser! Ah, é Chef Bowser para vocês, seus desprezíveis! Desprezíveis? Eu nunca desprezei ninguém! Eu nunca pensei... Silencio! Agora você está presa, ressentida, arrebentado! Mas antes você tem que me pegar o... Hã? Eu ganhei junto! Nossa, que... Nossa, que... Atta as mãos, suas pernas engrumadas! Ele está um poçanto! O que é isso? Outra! Me espera! Me espera, cara! O que é isso? Ni- Quando eu puder as mãos naquele rei-cobo, vou dar um jeito na carroça dele! Tem que ter errado esse negócio da carroça do Bowser. Está quebrado? Ora, ora, ora! Ora! Estava esperando você, seu verme nojento! Mala, meu! Hummm... Ah, é Chef Bowser para vocês, seus desprezíveis! Desprezíveis? Eu nunca desprezei ninguém! Eu nunca pensei... SILENTO! Agora você está presa, ressentida, arrebentado! Primeiro vai ter como nos pegá-lo! Aí, você tem neufa! Junso, você recebeu a sua carne da sonsa! See?! Não me encomo você tem neufa, навер há... Não viaja,aca! Não viaja dina. Não viaja,aca! Obrigado.